Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel, desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu largo tudo Vou mendigar Roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Eu nunca mais Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado Jogado aos teus pés Jogado aos teus pés E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até nas coisas mais banais Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Mudou nunca mais Exagerado Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado aos teus pés Jogado aos teus pés Com mil rosas roubadas Exagerado Exagerado Eu adoro um amor inventado Jogado aos teus pés Baby, baby, eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado